Bom, você, aliás, nós que temos crianças sabemos, né? O quanto criança cresce, o quanto pede de roupa, né Sueli? Que loucura, cada semana não serve mais as coisas. Então você tem que comprar coisa de qualidade, mas com preço barato. Senão não dá, você precisa ganhar milhões pra vestir seu filho, né? Quando você tiver mais que um. Então sabe o que você faz? Vem aqui na Vila Marmodas, eles mesmos fabricam. Tem umas coisas muito legais e muito baratas. Quer ver? Vem cá, olha. Você que é recém-nascido, né Sueli? Os pequeninos, olha que bonitinho. Quanto? R$7,999? Olha, baratinhas de esponja, eles usam demais. Olha que saudade desse tempo. Olha que bonitinho. R$7,999 tá de graça. Meia calça pras menininhas, quanto? R$1.850. R$1.850, tá? Pra ela ficar com a perninha quentinha. Esses aqui também, muito baratos, gente. R$7,999 tá de graça. Olha, jardineirinha, olha que delícia. Aqui é conjuntinho, olha o tamanho de moletom. Olha, macacãozinho super legal. E esses ainda de liquidação de verão. Olha esse, gente, com chapéuzinho. Que graça. Esse aqui é o bombachinha. E esse de marinheira de morrer. Gente, olha que acabamento. R$7,999 tá de graça. Vem comprar já pra servir pro verão. Esse aqui, R$12,999 de flush. Olha que lindo. Também baratíssimo. R$12,900, aí caiu. R$1,99. Esse aqui, quantos, Sueli? R$17,999 do tamanho 2 ao 6. Olha, olha que acabamento, gente. Olha esse que gracinha pra uma menina. Super legal. E olha, muito barato, gente. Muito. Eles vendem. Olha esse aqui, demais. Barato demais, ó. Gostou, né? Adorou? Roupa pra criança aqui. Vila Marmodas. Amanhã vai estar aberto. Só pra você vir aqui e comprar um monte de coisa com os filhotes. Das 9 às 18. Promoção até dia 25 de abril, tá? Avenida Domingos de Moraes, 2093, pertinho do metrô Santa Cruz, 571-6342. Se ele é ou não é. Lógico que é. Lógico que é.